Boas pessoal, eu sou o Edson Angelo Lisboa e vivo na África em Moçambique. Sejam bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje estou aqui para poder reagir aos 10 estados do Brasil com mais veículos. E se você já gostou do tema, diz-se aqui em baixo. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, já começa a me seguir agora. E lembrar pessoal que este vídeo é do canal Mente Bacana. Vão lá também se inscrevam. Primeiro link na descrição é o link do vídeo original. E lembrar também pessoal que o meu canal tem um grupo lá no WhatsApp. Para quem quiser aderir, primeiro link, segundo link na descrição. Vão lá e diga que viemos pelo vídeo novo. E sem mais enrolações, roda a vinheta e embora o vídeo. Inscreva-se, deixa um like, por favor não põe deslike, inscreva-se. E aí pessoal, já aqui com o vídeo, dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, eu, Edson Angelo Lisboa, irei dar minhas ideias e sugestões. Primeiro link na descrição é o link do vídeo original. Vão lá e diga que vieram por mim pessoal, por favor. E sem mais vídeo longas, bora aqui ao vídeo. Bora aqui. Há um volume meio alto aí. O canal também começa muito bem pessoal, inscrevam-se no canal dele. O Cristo Redentor, a estátua pessoal, uma estátua muito top, muito linda. Eu amo essa estátua aí pessoal. É a estátua do Rio de Janeiro, muito top. Essa ponte aqui também, parece que já vi em um dos meus vídeos, é a ponte do São Paulo. Uau. Em décimo lugar, Pernambuco pessoal. Bora aqui ver. E em cada ponto do vídeo pessoal, comenta aqui, o número de veículo é de três milhões e dez mil e seiscentos e trinta e oito. São milhões mesmo. São três milhões pessoal, no total. São três milhões. Muito bem movimentado mesmo. Tem movimentado mesmo, três milhões. Pernambuco em décimo lugar pessoal. Muito top, muito top mesmo. Uns carros daqueles, um carro da hora. Uma cidade muito top, muito linda a cidade de Pernambuco. O estado aliás de Pernambuco, muito lindo mesmo. Muito lindo. Bora aqui para ver em nono lugar. Muito top, mas a movimentação só está para mostrar movimentação de dois carros apenas e não sei os porquês. Em nono lugar temos Ceará, estado de Ceará. Uau mano, bandeira muito top. Com um número de veículo de três milhões também pessoal, igual ao do Pernambuco. Muito top, muito top. Dificilmente eu sei ler os números pessoais. Desculpa aí, se eu não estou a ler os números. É que para mim é muito difícil ler os números do que falar. Muito top. Muito top aí também, a cidade muito da hora. O estado é uma das cidades, né? Mas é um estado também muito top. Ceará. Um salve para toda a gente. A galera que é de Ceará, um salve aí. Motoboy, um motoboy passando aí. Muito top o vídeo pessoal. Vão lá também, vejam. Em oitavo lugar, Goias. O Lucas Marques é de Goias, que Goias, se não me engano, a sua capital é Goiânia. Também com três milhões, mas o número de mil é mais avançado. E três milhões, nove mil, quatrocentos. Três milhões, noventa, noventa. Três milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e vinte e nove. Apenas isso aí pessoal. Muito top aí, a cidade do Lucas Marques. A ex-cidade, porque atualmente ela está no Rio de Janeiro. O Dani Molo é da Itália, né? Uau, muito lindo também, muito lindo. Tô a gostar de ver coisas novas. Também a investigação é que nos promove a fazer isso. Deveríamos ser até um polícia investigativo do que youtuber. Tô zoando aí pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Comenta aí pessoal, por favor. E esses carros são nova, nova versão aí pessoal. E em sétimo lugar temos Bahia. Bahia é um dos estados que tem mais influência africana. E seria melhor também eu conhecer a Bahia. E Bahia temos número de veículos de quatro milhões. Muito, muito. Quatro milhões e cento e trinta. Deixa eu ver o quê. Bahia. Quatro milhões e cento e trinta e nove mil vírgula duzentos vírgula cento e noventa. Cento e sete, pessoal. Dificilmente eu sei ler os números pessoal. Então só apenas é de dizer os milhões em comparação a outro estado. Mas Bahia também é muito lindo, muito top. Gostei da Bahia aí pessoal. A Bahia é muito linda. Um salve para toda aquela galera que é da Bahia. Inclusive a todos os africanos que moram lá na Bahia. Porra, tá passando uma moto aí. Não sei se deu para ouvir. Ei, tô gravando o vídeo de dia. Uau, muito top a cidade. Muito linda mesmo. Muito linda. Diferente de cá de Moçambique. Em sexto lugar, Santa Catarina. Tem tantas santas no Brasil, né? Só falta existir lá Santo Edson. Tô zoando aí, pessoal. Com um número de cinco milhões e cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e quinze. Quinze. Se cento e quinze. Não posso dizer centavos. Porque centavos de caro não existem. Literalmente. Um vídeo muito top. Santa Rita. Mano, como assim? Lá é na Santa Catarina e tem Santa Rita de novo. São tantas santas no Brasil que deveria existir Santo Edson. Uau, muito top, muito top, muito top mesmo. Adorei, adorei, pessoal. Para quem não sabia aí, já fica sabendo quais são as cidades com mais veículos no Brasil. Para quem não sabia, fica sabendo aí. Esse é em sexto lugar, pessoal. Em quinto lugar, temos Rio Grande do Sul. No Brasil também tem tantos rios grandes. Só falta existir Rio Grande do Norte. O número de veículos é de sete milhões. Mano, e tanto. É muito mesmo. É muito, muito, muito mesmo. É muito. Sete milhões é muito, pessoal. Imagina você ter sete milhões de veículos na sua casa apenas. Também nem teria espaço para você guardar tudo isso. Não imagino quanta população tem em cada estado, pessoal. Se querem vídeo e eu falar sobre as populações de cada estado, deixe aqui nos comentários que eu irei procurar e irei fazer um rect. Se o dono puder me autorizar. Muito top, muito top, pessoal. Muito top mesmo. Os carros também são muito top. Depois de uma curiosidade minha, pessoal, ouvi que no Brasil, como se chama? Os carros de lá tem... O condutor fica do lado esquerdo. Caso fique de verdade, deixe aqui nos comentários. Eu já vi isso no vídeo de Marcelino Francisco, se não estou erro. No vídeo também de Aurélio que já falou sobre isso, os costumes mais estranhos do Brasil. Então, se caso fica no lado esquerdo mesmo, o lado do condutor, deixe aqui nos comentários que eu quero saber. É uma curiosidade minha. Bora aqui para o quarto lugar, é o Rio de Janeiro. E eu sabia que não deveria faltar nem o Rio de Janeiro, nem São Paulo, neste vídeo. Que o seu número também é de 7 milhões, pessoal. 7 milhões é muito. Imagina na tua casa ter 7 milhões de veículos. Você ficaria louco, mano. Uau, mano. Olha isso, tio. Muito top, muito top os carros daí do Brasil, mano. Muito top. Isso parece ser um metrô, pessoal. Não sei se é um metrô, não sei se é um ônibus. Mas não, isso aqui é um ônibus. Deixa aqui nos comentários, isso aqui é um ônibus. Não é metrô, é ônibus. Cá em Moçambique, ônibus, chamamos de chapa. Não sei lá no Brasil, mas no Brasil chamamos de ônibus, é claro. Que merda. Mas isso aí em quarto lugar, Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, Paraná. A bandeira do Paraná também parece a própria bandeira nacional do Brasil. Olha a faixa aí, muito top, muito top. O seu número de veículo é de 7 milhões também, igual ao Rio de Janeiro. E o outro que passou também aí, pessoal. Muito top, muito top. Faixa pedrestre também, muito, muito legal, pessoal. Muito legal. Motociclista aí, os metrôs, os ônibus. É ônibus, pessoal. Não é metrô, porque metrô anda por baixo. Mas, pessoal, no Brasil tem ônibus, tem metrô e tem trem. Qual é a diferença que existe mesmo entre esses três? Trem, metrô e ônibus. Pessoal, eu só sei que se não estou errando, o trem é aquele que anda por baixo da terra. Em segundo lugar, Minas Gerais, pessoal. Em segundo lugar, Minas Gerais. Uau! Olha isso, pessoal. Tem 11 milhões de veículos, pessoal. O que é isso, mano? Minas Gerais está em segundo lugar. Muito top, muito top de saber, pessoal. Muito top mesmo. Eu não sabia que no Brasil tem tantos carros assim. Fazendo uma contagem, isso pode dar vários trilhões, pessoal. Trilhões ou bilhões mesmo. Porque é demais, pessoal. Muito demais mesmo. Em primeiro lugar, a minha favorita cidade é o estado de São Paulo. Olha isso, mano. Com 29 milhões de veículos, pessoal. Uau, mano. Não, não, pessoal. Eu devo viver em São Paulo aí. No Brasil. Para ver esses todos os carros pessoalmente. Se não, algo de errado tem aqui nesse vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. E também digam para vocês qual é a cidade com mais veículos lá no Brasil. Digam aqui nos comentários para vocês. Eu só achei isso nesse vídeo. E é muito top também o vídeo. E para quem não teve conhecimento, já tem conhecimento disto. Muito top, pessoal. Muito top, né? São tantos veículos. Não imagino as pessoas passam tanto. Subscribe. E é, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso gostou, inscreva-se. Deixa o like. Ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Redes sociais aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram. Vai lá, me siga. Podemos trocar também de ideias. E no Facebook também. Vai lá, me siga. E podemos também trocar de ideias. Isso é tudo, pessoal. Valeu. Se queira assistir outros vídeos, assista. E até no próximo vídeo. Tchau.